Música Bora Jade, tem nada de ir embora, vamos embora, levanta Olha, eu já fiz tudo com ele, tá? Você fez o que comigo, você tá doida? Ai, vai ver se é que não se lembra da noite de ontem Né, tô lembrada de nada disso não Olha Jade, não temos o que discutir sobre isso, vamos embora agora? Ih, mano, eu acredito que tu tá fazendo isso, Vivi É só você, não enxerga o quanto esse homem é infiel com você Olha, você sempre teve inveja de mim E agora eu quero acabar com o meu casamento, roubar o meu marido? Vivi, não é questão de inveja, Vivi, eu não quero esse teu marido Eu só quero que você enxergue o quanto esse cara é infiel com você Olha, infiel? Sou muito afiel à minha esposa Eu jamais queria fazer uma coisa dessa com ela Eu não sei nem porque você tá com essa roupa aqui no meu quarto Deixa de mentira E olha, eu tenho como provar sim Ou então como é que você vai provar, hein? Conta aí Olha, Vivi, olha debaixo da cama Um saco de camisinha, Erika E você não acharia estranho entrar dentro do quarto e ver uma camisinha usada? Olha, Erika Você já tentou de todas as formas, mas isso aqui é muito baixo Vamos cuidar, amor, por favor Vamos, amor, você só tá querendo me incriminar Você não tá acreditando em mim? Pois vai olhar dentro do banheiro Vai ter o que agora lá, hein? Deixa eu ir ver Amor, não precisa a gente ir olhar Ela só tá querendo me incriminar, vamos embora Não, amor, eu preciso ver o que é que tem lá Espera aí, eu já volto, tá? Uma calcinha, Erika Então era essa a prova que você tava falando? Olha, você tá querendo me incriminar Como você pode tá falando umas coisas dessas? É sério, irmã Você chega aqui, vê a blusa até levantada Encontra uma camisinha debaixo da cama usada Encontra a minha calcinha dentro do banheiro E você ainda quer confiar nele Irmã, como você pode fazer isso? Eu tenho certeza que essa calcinha foi você que me colocou lá Amor, você já me conhece? Você sabe que eu não faço esse tipo de coisa Jamais eu ia fazer uma coisa dessa Ela tá querendo me incriminar Nossa, Vivi, é só você mesmo Pra não enxergar o quanto ele é Não, é sério Mas já que você tá falando que ele é o fiel Você acredita nele? Pois então, vai lá na minha bolsa e vê o que é que você encontra Quem sabe você vê que o filho que eu tô esperando é dele Amor, essa história já foi muito longe Vamos embora daqui, amor Filho? Mas o Jair é infértil, ele não pode ter filho Infértil? Infértil só se for você Porque faz até tempo que ele me dizia que queria ter um filho E você não consegue Agora ele vai ter um filho meu É mentira dela, mas essa mulher tá ficando louca Já mais que eu falei uma coisa dessa Deixa de mentira Vai lá na bolsa, vai olhar Então vai lá, Jair Pegar a bolsa dela pra mim Tá bom, amor, eu vou lá olhar Mas por favor, não acredita em nada que ela tá falando Ela tá querendo me incriminar, amor Você me conhece Faz muito tempo que a gente mora junto E eu jamais queria fazer uma coisa absurda dessa com você Traga lá na bolsa Só você mesmo pra acreditar nesse seu marido aí E aí E aí O que é isso aqui? O que é amor? Tá aí a prova, Vivian. Acredita em mim. É, isso é falso. Mas como você pode fazer isso? Você vai ver que eu tô grávida. Eu realmente tô grávida e é do seu marido. Meu amor, como eu já tô te falando, ela tá querendo me incriminar. Esse filho não é meu não, é de outra pessoa. Olha, Érica, eu tô cansada de toda essa situação. Por favor, tira ela de perto de mim. Eu não quero nunca mais ver ela. Vivian acredita em mim. Que coisa feia, Érica. Olha, Érica, eu não quero mais você dentro da minha casa. Isso é feio até pra nós. Érica, é da família, você fazendo uma coisa dessa com a sua própria irmã. Acusando eu sem ter prova, sem nada. Não acredito em mim. Não, Érica, eu não quero mais saber de história nem ver. Olha, por favor, vai embora da minha casa. Eu nunca mais quero que você venha aqui, tá bom? Vai, 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 vai. Ah, e olha, você vai se arrepender de ter escolhido seu marido ao invés da sua família. Amor, é verdade tudo isso? Amor, como eu já te falei, isso não é verdade. Olha, vamos esquecer essa história toda, tá? Joga isso num lixo, isso não é verdade, amor. Se sua irmã só tava querendo acabar com o nosso relacionamento, pra ela poder ficar comigo, entendeu? Só que ela sabe que eu amo muito você, amor. Esquece isso, tá? Tá bom. Agora você joga isso num lixo que eu vou resolver umas coisas ali, tá bom? Tá bom. Espera, Érica. Olha, me desculpa pelo que eu falei com você lá há tempo, mas a história do teste de gravidez é verdade mesmo. Olha, mais tarde eu vou lá pra gente conversar, tá? Mas não fala nada pra ninguém, tá bom?